Aqui é a arroba Denner Lippert e a minha expectativa para esse podcast é formar um dos melhores CMOs do Brasil com a ajuda do João. Aqui é a arroba João Vitor e a minha expectativa com esse podcast é saber se o McDonald's investe mais em posicionamento de marca ou performance. Legal. Meu arroba é Ricardo M. Domingues e a minha expectativa para esse episódio é entender como o McDonald's usa Growth na sua estratégia. Muito bem, eu sou o João Branco, minha expectativa para esse podcast é que o pessoal veja que o marketing do MEC tem um time que é muito bom no que faz e também quero contar um pouquinho para vocês sobre o meu livro. Pessoal, chegamos aqui ao final da campanha do Roy Hunters, a galera participou muito aí, indicou bastante o podcast e foi um sucesso. A gente fez o que o Rodrigo Nol nos ensinou em um dos episódios para a gente conseguir os melhores prêmios. Então a gente vai ter, estou aqui olhando, a gente vai ter o episódio de mentoria, o curso e o livro. Os três ganhadores já estão aqui aparecendo para você. Vai ser o Andrei Verderossi, o Diego Castro e o Lucas Fernando nessa ordem, cada um deles ganhando aí os prêmios que a gente tinha setado. Então a gente vai ter uma segunda edição, talvez os mesmos prêmios, talvez os prêmios mudem aí. Então façam as suas sugestões, caso você queira participar, esteja participando. E a gente vai com certeza ter uma segunda edição porque a gente precisa cada vez mais divulgar o Roy Hunters, cada vez mais trazer pessoas para conseguir buscar mais Roy nos seus projetos, nas suas empresas ou nos seus clientes. Então vem com a gente, parabéns aí aos três vencedores. Fala Roy Hunters, a gente está aqui em um episódio muito especial com dois João, se um João já não é bom, imagina com dois João, cara. João Branco, o Head de Market, se é mouco que você se define lá, cada um inventa um nome para esse negócio de função. Pode tudo, né? Vice-presidente, pode ser. O cara que manda no Market, no McDonald's, está com a gente aqui, autor recente da mesma editora que eu, né? E a editora a gente lançou o livro De Propósito, é assim que tu chama? Ou é De Propósito? De Propósito. Do João Branco, autor recente pela editora Agente aqui. Estou com o livro dele aqui, ganhei. Se estou em inveja ou comprei na Amazon, o link vai estar aqui na descrição do episódio. Cara, privilégio ter você aqui com a gente, muito obrigado. Imagina, prazerzão, gente. Boa. Vamos lá, vamos bater um papão. Eu queria muito tempo ter você aqui com a gente. Mas não trouxe hambúrgueres nem vouchers para nós, mas a gente está tranquilo com isso. A gente aceita vouchers digital, não tem problema. Cara, conta para nós, assim, muita galera que nos escuta aqui é marqueteiro, Roy Hunter, que a gente chama. E normalmente o cara está trabalhando em pequenas empresas e tudo mais, ou começando a carreira, ou até, eu também estou em uma grande empresa. Só que, né, pô, tu está no McDonald's nos últimos anos, a gente vai querer saber um pouco mais do resto da tua trajetória, mas vamos pegar essa ideia ampla aqui no começo. Pô, como é trabalhar numa grande marca global, né, uma das maiores marcas de todos os tempos, né, a maior marca atual, a maior marca de todos os tempos. Isso é mais desafiador ou mais fácil? Porque eu fico nesse trade-off na minha cabeça, assim, pô, será que é mais difícil ou é mais fácil porque já é uma marca consagrada globalmente, né? Cara, eu acho que é um baita do privilégio, isso sim. Porque, realmente, o Mac é uma das 10 marcas mais valiosas do mundo. Se você pegar esse ranking nos últimos 20 anos, você vai ver que o Mac já estava lá, só que ao longo dos anos foi surgindo um monte de empresas de tecnologia que foi galgando posições nesse ranking. E ao longo das décadas o Mac foi continuando lá. Uma das pouquíssimas empresas que não são de tecnologia, uma das pouquíssimas marcas que não são tech, que continuam lá. E eu acho que é um privilégio imenso. Tem gente que acha que é mais fácil. Falar, ah, o objetivo do Mac é fazer teu restaurante estar com fila, tá sempre com fila, tá sempre cheio. Você faz uma propaganda, já chama atenção, todo mundo gosta, todo mundo tá falando. Mas eu acho difícil pra caramba. Muito desafiador. Como você faz um produto que já é o preferido do mercado vender mais ainda? Como você faz uma marca que já é muito querida ser ainda mais querida? Todo mundo te olhando, todo mundo te copiando. Exato. Tu é o protagonista, não tem muito quem copiar. Você tem que desenvolver o mercado, uma tarefa difícil. E um produto que já é muito consumido, que já é muito querido, que já é muito conhecido, né? Quantas pessoas tem no teu time, por exemplo, pra galera ter uma noção? Cara, o nosso time não é grande, eu não posso dar todos os detalhes aqui pra vocês. Depende do quão grande é, né? Mas ele tem 365, não é grande? Inclusive um dos menores times ali. Não, não. Veja, eu acumulo time de Brand Growth, Sales Growth e Trade Marketing. Essa é a nossa estrutura, tá? Que legal. Esses três times juntos, o pessoal do escritório ali, tem menos de 40 pessoas. Pô, é eficiente. Tem bastante parceiro externo. Tem alguns, mas a gente tem um principal, que é a galeria, que é a nossa agência. E tem mais gente na agência do que no nosso time, é verdade. Mas se você for comparar com uma empresa do nosso porte, da indústria, por exemplo, né? Sei lá, uma grande empresa de bebidas, uma grande empresa de fragrâncias. A gente tem um time realmente bastante enxuto. Então, galera, tá de parabéns aí, hein? O time de marketing e vendas. É, eu ia falar, o da V4 e o do G4 são maiores. São maiores, é. É só que a gente não tem agência, né? É, eu tenho, né? Eu tenho com os da própria V4. Mas, no teu caso, eu tenho outra curiosidade interessante, né? Pra nós marqueteiros todos. É uma marca global, né? Uma marca, uma multinacional, literalmente. O quão vem diretriz? O quão vocês criam? Como que é essa governança na questão global da marca? Legal. Porque eu sei que foi tu na tua gestão que inventou a parada do Mac, né? Exatamente. Da escrita, né? Isso aí. O que a gente recebe é a essência da marca. Então, a gente tem qual é a promessa, quais são os valores, qual é a personalidade, se essa marca fosse uma pessoa como ela seria, no que a gente acredita, qual é a nossa missão. Então, a gente recebe uma coisa mais filosófica, assim. As premissas, claro. Por exemplo, a principal página, é um livrinho, assim, que fica na minha mesa. A principal página desse livrinho diz, assim, Nós fazemos momentos deliciosos de bem-estar acessíveis para todos. Então, tem aí cada palavrinha escolhida, o porquê isso, porquê não. Deixa claro pra gente em que assuntos a gente entra, em que territórios tem a ver com a gente. Só que fora isso, a gente tem muita liberdade. Além dessa essência, eu recebo também, obviamente, a marca, a aplicação, o que pode, o que não pode fazer com os visuais da marca. E também tem cinco produtos que a gente não pode mexer. Então, a gente tem cheeseburger, hambúrguer, batata, Big Mac e nuggets. Esses cinco produtos são iguais no mundo inteiro. Nome, receita, ingredientes, embalagem, igualzinho. Legal. Todo o restante a gente pode fazer o que quiser. Inclusive, tem McDonald's, neste momento, no mundo, que vende sopa, yakisoba, vende cerveja, vende macarronada, pizza. Se adaptar ao mercado local, né? A gente poderia fazer se quisesse também. Mas não há restrições, porque aí, né, o Cultura Pop viu o filme lá do Ray Kroc, e ele bate um lance dos produtos, de não mudar produto, um lance assim que os franqueados começam a inventar moda. Isso aí, padronização, né? De coisas que não dá pra fazer. Acho que o cara queria fazer frango frito e ele não queria fazer frango frito. Olha a história. Cara, a gente tem, claramente, uma consciência de que o nosso modelo de negócio, ele exige um menu muito reduzido. A gente tem um modelo de negócio que passa por você montar uma cozinha muito cara, ou são equipamentos de alta tecnologia pra conseguir fazer uma linha de montagem de sanduíche muito rápida, que são colocadas num ponto comercial que, em geral, é muito caro, que precisa de muitos funcionários pra ser operada, e é uma conta que só fecha se você atender muitos clientes. Legal. E isso só dá certo se você tiver um menu reduzido. Então, a gente não consegue ter 500 opções no cardápio. Tu pode criar dentro das premissas, das máquinas que tu já tem. Das escolhas, né? Qual é a sua estratégia? Você quer focar mais em quê? Um exemplo, quiosque de sobremesa, sabe? Essas casquinhas, flurry. O negócio que foi inventado aqui, só tem na América Latina. Não tem McDonald's do resto do mundo. Aqui a gente tem duas vezes mais quiosque de sobremesa do que restaurante. Caramba. Mas é um negócio que a gente entendeu que é a cultura local, é o hábito local, um clima tropical. Isso é muito legal. Tem países onde o Mccafé, por exemplo, representa muito mais. Porque é o clima, a cultura, o hábito. Então, a gente tem essa liberdade. Que maneiro. E essa estratégia de produto, ela passa fundamentalmente pelo seu time? Como que relaciona cardápio com estratégia de marca? Porque tu falou de três divisões nesse time, né? Que é? Perfeito. Brand Growth, Sales Growth e Trade Marketing. Legal. Dentro de Brand Growth, a gente tem o time que faz todas as pesquisas com consumidores, define o menu e faz todas as campanhas de divulgação que são nacionais. Ah, a galera de Brand Growth é a galera que define o menu. Define. Veja bem, a gente tem sessões de degustação quase toda semana. É a gente que inventa os produtos, propõe para a empresa, obviamente, que é uma decisão só nossa, baseado no que a gente sabe do cliente, do que a gente sabe dos nossos fornecedores e da nossa operação. O lance do McDonald's, eu estava pensando enquanto tu vinha para cá, que é tipo, cara, é uma... É a moda da alimentação. Porque toda hora vocês estão lançando, é quase o fast fashion do hambúrguer, né? Porque toda hora tem uma nova temática, um novo produto, um novo produto. A gente está toda hora brincando com coisas que duram pouco tempo no cardápio, sabe? A gente lança lá uma garrafinha de molho do Big Mac, que fica uma semana. A gente lança uma variação do quarteirão, que fica um mês. Quantos lançamentos desse rolam em um ano? Tem ano que rola 10, rola 20, tem ano que rola 5, depende. A gente não tem uma meta de quantidade de produtos para lançar, né? Vocês vão sentindo como é que está. A gente tem uma meta de imagem de marca, de participação de mercado, de resultado. E a gente vai vendo o que a gente precisa. A gente só lança... Aí você fala, pô, mas vocês não lançam uma coisa que fica, né? Uma coisa que vem para preencher uma nova necessidade? Por exemplo, anos atrás a gente lançou milkshake. A gente não tinha mais milkshake no Brasil. A gente foi lá e lançou milkshake Copenhague, ovo maltine, morango, outros sabores. Uma categoria nova de produtos. Por quê? A gente identificou uma necessidade do consumidor que não estava bem atendida com tudo que a gente oferecia e tinha ali uma oportunidade de atender melhor essa necessidade com uma nova categoria. Aí isso vem para ficar. Isso acontece, por exemplo, ah, queremos fazer café da manhã. Queremos fazer, sei lá, um menu que só vai ter à tarde. Ou um menu da madrugada. Legal. Uma categoria diferente. Mas a gente só faz isso quando tem uma necessidade não atendida ou não tão bem atendida com o que a gente tem. É quase uma categoria nova, mais ou menos, assim, do milkshake, né? É. É uma categoria que você tinha que parar de fazer e passar a fazer. Uma ocasião de consumo diferente. É uma fome diferente, como eu gosto de falar. Legal. Ao invés de falar que é uma necessidade, coisa dos livros. Cara, tem tipos de fome. O dinner, quando vai almoçar numa terça-feira, tem um tipo de fome. Você está num break do trabalho, você tem um tempo, você tem um dinheiro no bolso. E é diferente do dinner que vai comer no sábado à noite e, de repente, com seus amigos. Então, você vai pensar isso, né? O livrinho lá que você falou, do The Lightful Moments, é que, cara, a experiência deliciosa nesse momento é diferente. Tipo, quando eu estava na Inglaterra, eu lembro, lá eu via muito mais Mac Café do que aqui no Brasil. Muito mais mesmo, em Londres. E, assim, no café da manhã, eu quero uma coisa específica do Mac Café, que eu adorava, que era o Mac Muffin lá, que eu nunca mais achei no Brasil. Não sei nem se ainda existe no Caradá. No Brasil, não. Era delicioso, assim. E era de manhã. Tipo, à tarde, eu nem lembrava que existia. Então, faz sentido você pensar, cara, a forma como o Mac vai proporcionar essa proposta de marca, que, inclusive, é uma coisa que eu quero fazer uma pergunta sobre. muda nos momentos e, se ele não se adaptar, você falha em entregar a sua promessa, porque você não vai ser capaz de entregar os momentos deliciosos ali para o seu público-alvo, né? Só abrindo um parênteses sobre isso, antes de você fazer a outra pergunta, veja que interessante, isso pode ser aplicado em qualquer negócio. A gente não segmenta o nosso negócio por produto, a gente também não segmenta os nossos consumidores por variáveis demográficas. Não é, ah, eu tenho um público que é de tal idade, de tal região do Brasil, de tal classe social. Não, a gente segmenta sempre por ocasião de consumo, por necessidade. Porque você mesmo pode ter necessidades diferentes ao longo do dia. Então, o que eu mais estou procurando é, olha, para pessoas que querem hoje uma alimentação muito gostosa, mais acessível, rápida e que estão no trânsito, indo para a faculdade. Para essas pessoas, eu vou fazer aqui uma ação de drive-thru assim, assim, assado. Mas é uma necessidade. Talvez seja uma pessoa que tenha uma idade ou outra, uma classe social ou outra. Isso, para mim, é secundário. No momento. Legal. Mas como é que tu faz tudo isso, porque o mix é grandão, né? Você deve ter o trocê das SKU lá dentro, né? Olha, o mix, a gente sempre fala que é grande, mas se eu for comparar com o Carrefour, com o Tom do Sul, o nosso mix é ridiculamente pequeno. Mas aí que está comparado a outros restaurantes, ou talvez outras categorias, talvez seja menor, seja bem maior, que é tipo assim, por que que, da onde que surge assim, ah, vamos fazer o quiosque de sobremesa, vamos fazer o negócio de café, sei lá, isso não pode ir muito além, tipo assim, eu sempre fico preocupado em fugir do core, sabe? O que que é o core e o que é não fugir do core. Sabe, abriu o McBalada, daqui a pouco vai surgindo o drink e virou outra coisa. Verdade. Pode ser uma boa ideia? Não, a gente tem que ir testando, a gente tem que ir entendendo o que o cliente quer e ir vendo se a gente consegue operar aquilo bem. Quando a gente faz café ou quando a gente faz quiosque de sobremesa, a gente está atendendo uma necessidade complementar. É uma ocasião de consumo que vai além, né? Além da refeição, ele vai lá pegar um cafezinho, ele vai lá pegar uma sobremesa. Nossa, a gente poderia experimentar, sei lá, um tipo de restaurante que tem serviço à mesa com garçom, a gente poderia experimentar um tipo de serviço que, não sei, você monta o seu sanduíche e aí você escolhe totalmente flexível. Tudo isso, em algum momento da história, ou a gente já tentou, ou a gente já avaliou, a gente está o tempo todo pensando. Agora que é interessante, né, cara, que pelo que você está falando, dá para ver que vocês são muito orientados na prática pelo consumidor, não pelo produto, né? O produto é uma consequência do que o consumidor pede. Exatamente. O que normalmente não é o caso. Tem até uma teoria que chama miopia do marketing, né? Que fala sobre isso, que a empresa fica falando assim, meu produto é esse, então eu preciso vender, vender, vender esse produto. Você está olhando assim, não, eu tenho um cliente que quer comer nesse horário, desse jeito, o que eu posso fazer para atender ele da melhor maneira possível? E aí vem de fora para dentro, não, eu querendo jogar para o mercado aquilo que eu acho que é bom, né? Exatamente. E esse é um princípio, de novo, que pode ser aplicado em qualquer coisa, né? Eu até ia trazer essa questão na experimentação, né? O quanto que esses lançamentos esporádicos, né? Essas inovações, poxa, vou lançar aqui um SKU de duas semanas. O quanto que isso daí não serve como um mecanismo de teste para um SKU que pode virar recorrente? Vocês usam dessa forma? Ou talvez a experimentação é muito mais drivada pela pesquisa mais do que a prática? Como que é a combinação de pesquisa versus teste real na rua com o cliente final? A gente faz os dois, tá? Só que nem sempre os resultados são os mesmos e o teste real na rua é sempre mais completo, né? Mostra mais a realidade. Agora, é muito complexo para a gente, a gente ficar lançando alguma coisa toda semana. Perfeito. Então, a gente faz um mínimo de validação antes de lançar, lança, e aí o lançamento serve para muitas coisas. Serve para a gente aprender a aceitação de uma coisa, serve para a gente, sei lá, descobrir se uma tendência... Ah, tem muito mais gente comendo coisa apimentada agora. A gente vai colocar, vai apostar, mudar equipamento para colocar um monte de coisa super apimentada de uma vez, ou a gente lança um por uma semana e vê a aceitação daquilo. E também serve para aumentar a frequência de visita, né? Como todo bom varejo, a gente tem só três formas de crescer o faturamento. Como faz uma empresa do nosso tamanho crescer? Eu tenho três formas. Ou eu faço quem não vai ao McDonald's começar a ir, ou eu faço quem já vai ao Mac e hoje a frequência de visita no Brasil é de duas vezes por mês e uma vez a mais ao mês, ou eu faço quem já vai e não precisa aumentar a frequência, mas aumenta o ticket. Então, quando eu vou lá e falo, ó, você que é super fã do Big Taste e vem duas vezes por mês, tem uma novidade para você, nós vamos lançar aqui o molho do Big Taste em frasco, só que vai durar só uma semana. Eu estou dando uma razão para essa pessoa me dar uma chance a mais ou menos. Uma dúvida que eu tenho aqui, eu vejo o Mac e basicamente todas as grandes marcas muito mais drivadas para uma estratégia de marketing focada em branding, posicionamento, esse tipo de métrica de recall, de audiência, mindshare, do que performance. Essa visão é verdadeira? Como é que vocês lidam com isso lá dentro? Quando o seu trabalho é mais, cara, marketing, performance, cálculo de K, QLTV, CRM, isso e o quanto que é? Vamos focar mais em share of mind, o quanto que as pessoas lembram, brand recall e essas questões. Sim, até, estou completando essa pergunta, tu já deu um pouco dessa resposta, até falando um pouco da estrutura do time, né? Que é o time de branding, growth, sales, growth e trade, né? Exatamente, o time de brand growth está olhando mais o topo do funil, gerando consideração, gerando preferência, lembrança de marca e o time de sales growth está gerando mais conversão. Veja bem, agora eu vou ter que contar um pouquinho a história do varejo alimentar do Brasil aqui, mas até quatro anos atrás, a gente basicamente só tinha o dado das transações que aconteciam nos nossos restaurantes. Então a gente sabia todos os tickets, eu atendo dois milhões de clientes por dia no Brasil. Isso é um universo de tickets muito rico, onde eu consigo cruzar todas as informações. Eu sei exatamente qual caixa de qual restaurante vendeu o que, em que hora do dia, consigo comparar, consigo saber tudo. Quantos tickets que tinham nuggets também tinham sundae? Você precisa cruzar tudo isso, tá? Obrigado, né? Só que até quatro anos atrás, o que eu tinha era isso. Eu não sabia quem comprou. Eu não sabia se essa pessoa também veio semana passada ou não. E aí, nessa mudança da digitalização do nosso mercado, a gente começou através dos aplicativos, através das outras tecnologias, as transações que começam em algum ponto de contato digital, a ter a informação do cliente com a autorização dele. Nosso aplicativo hoje tem mais de 30 milhões de downloads no Brasil. É disparado o mais baixado e mais usado na nossa categoria. Cada vez que um cliente abre o aplicativo, eu sei que horas que ele abriu, que cupom que ele clicou, se ele clicou, quanto tempo depois ele foi para o restaurante pegar, o que mais tinha naquele ticket. E aí sim, veio uma mentalidade de growth desse jeito, de performance, como você me fala. Então a gente tinha, historicamente, mais a ideia de eu tenho que gerar a preferência, eu tenho que fazer a minha marca ser conhecida e eu vou fazendo grandes ações promocionais para gerar mais volume. Só que agora eu consigo fazer no um a um. Eu consigo fazer para você uma coisa, para você outra coisa, para você outra coisa. Então a gente faz as duas coisas. Antes você olhava como que eu faço esses 2 milhões virar 2 milhões e 100, e hoje você consegue olhar como que eu faço o dennery de 2 para 3, de 2 para 3 visitas. Exatamente. É para o cohort. Você já tem que ficar mais satisfeito. Mas especificamente para a galera do aplicativo, no PDV vocês passaram a cadastrar todo mundo, alguma coisa assim? Não, o aplicativo para a gente é a principal forma de identificação do cliente. Porque a gente não tem tempo de fazer igual o supermercado faz, de falar, o senhor participa aqui do programa de fidelidade, a gente não tem tempo. A gente faz o sanduíche depois que a pessoa pede e é segundos que eu preciso fazer, porque senão aquela conta não fecha, como eu falei para vocês antes. Não tem o tempo de ficar pedindo para o cara digitar o CPF ali. Então o aplicativo resolveu esse problema. Legal. E aí que criou esse time de Sales Growth ou já existia? Não existia. Na verdade, a nossa estrutura nos últimos 3, 4 anos aí já mudou umas duas vezes. E essa é uma estrutura mais recente, porque todo esse universo novo de dados, onde a gente consegue cruzar as transações com os dados dos clientes, cara, abriu um mundo de oportunidade. Porque agora eu sei que o João vem toda quinta-feira e pede algo com o McLunch Feliz. Então grande chance de que tenha uma criança com ele. E aí quando tem uma coleção nova de brinquedinhos no McLunch, eu aviso o primeiro ele e assim vai. Ah, que legal isso. E esses 10 milhões, eles representam um número considerável da base total que vocês estimam de pessoas que compram? Porque tu não sabe ao certo, provavelmente, né? Quantos usuários únicos sabem, né? Porque tu tem 2 milhões de caras comprando no dia, 2 milhões que compram por dia. Então eu falei, a gente tem 30 milhões de downloads, tá? 30 milhões. Então é, cara, é muita gente e versus, a gente tem 2 milhões de clientes por dia, versus o universo de transações que a gente tem, já é bastante representativo. Então a gente divulgou recentemente os nossos resultados do primeiro trimestre. Cara, a gente tem na América Latina mais de 40% das nossas vendas começando através de algum ponto de contato digital. Seja o WhatsApp, seja o aplicativo, seja o delivery. Isso é legal, começando. Começando. Exatamente, sendo totalmente executadas. Que é um pouco do que você fala, né, Daniel? Não é vendendo a internet, usar a internet pra vender. Sim. Minha noiva, sempre que a gente vai no McDonald's, uma coisa que ela faz. Ela abre o aplicativo, deixa eu ver o que tem de promoção. Sempre. Assim, é incrível. Isso contaria como uma compra que começou no mundo digital, certo? Conta, exatamente. Legal. Porque aí a gente consegue ir traqueando essas coisas, né? Se você começou num ponto de contato digital, pra gente, isso traz informação. Cada vez que ela clica em alguma coisa lá, ela tá contando pra gente o que ela gosta. Se você entra no WhatsApp do McDonald's, a gente tem um canal, você escreve lá com a gente, a gente tenta fazer sempre uma linguagem mais amigável, mas é muito comum o pessoal entrar lá e falar, me dá um cupom. A gente fala, claro, qual é o seu produto preferido pra eu te dar um cupom? Aí fala, quero o do Big Mac. A gente dá um cupom do Big Mac. Fala, pô, mas você tá dando cupom pra pessoa por quê? Ela me contou qual é o sanduíche favorito dela. Quanto vale essa informação? Interessante. Se eu pedir de novo. Experimenta lá. Porque eu tô entendendo que até então você não conseguia ter uma operação robusta quase que de CRM. Exatamente. E o digital abriu essa nova avenida pra vocês. Pra todo o mercado de alimentação fora de casa. Então hoje todos os restaurantes ficam pedindo pra você baixar um aplicativo, pra você fazer um cadastro, pra você participar do programa de lealdade. Porque agora tá todo mundo tendo acesso a isso, né? E você tem uma estrutura de CRM ou tá dentro desse time de sales? Tá dentro de sales growth. Sales growth faz toda a parte de precificação, análise, inteligência comercial, digital. Tá tudo aí. E a gente ainda tá aprendendo, desbravando, mas a gente já tá liderando isso aí no nosso mercado. Então vamos lá. Só pra terminar aqui, aproveitando esse ponto. Hoje vocês têm uma estratégia de growth, de experimentação dentro do app e de personalização de oferta? A gente tem. Então se você pegar o nosso aplicativo hoje, se nós quatro abrirmos o nosso aplicativo aqui agora, grande chance de que vai aparecer uma coisa diferente pra cada um. Que legal. Antes, lógico que com o tempo, essas tecnologias elas vão... A gente vai melhorando, né? Então no começo era igual pra todo mundo, depois a gente foi fazendo diferente por região que você estava, depois de acordo com o que você foi clicando, o que você foi contando das suas preferências, o que você foi comprando. Então cada dia a gente vai deixando esse algoritmo mais completo. tentando ser mais assertivo. Porque o objetivo final não é outro, senão deixar você mais feliz de falar, cara, tudo que eu te contei sobre mim, você tá usando de um jeito que eu tô gostando. Porque realmente o que tá aparecendo aqui é o que eu gosto. Então obrigado, eu vou te contar mais. Claro. Uma dúvida que eu fico é... O que você falou, todo mundo quer que eu baixe algum aplicativo. E cara, eu não quero ficar baixando aplicativo. Essa é a verdade. Como que vocês conseguiram ou trabalharam pra que tanta gente baixasse e continuasse usando o aplicativo? Foi só... É o desconto que você dá? Quais são os motivadores que vocês usam? Porque eu acho que é um grande desafio de todo mundo. Todo mundo quer um aplicativo... Só que, cara, assim, ninguém quer baixar. Sabe? Ah, vou baixar isso aqui porque... Mesmo no McDonald's mesmo, cara. Putz, tem o aplicativo do Mac, mas tem aqui o aplicativo de delivery que eu posso entrar e pedir anyway. Por que eu vou no Mac e não no delivery? Eu vou somar nessa pergunta. Hoje vocês olham o CAC de cada download que acontece no app? A gente olha também. Mas pra que o cliente baixe ou que ele também baixe e não apague, ele precisa ter um claro benefício ali. Ele precisa ver que tem vantagem de ter aquele aplicativo. Então esses números não são só números de downloads de pessoas que entram lá porque a gente falou que vão te dar um produto de graça se você baixar ou é uma promoção de um dia e o cara paga na sequência. A maior parte a gente tem uma taxa de uso bastante alta. Porque é esse hábito que a gente construiu que você falou agora há pouco. De alguém que agora... Isso virou o menu do Mac. Quando você vai no McDonald's, mais da metade das pessoas não tá olhando pro cardápio na parede. Tá olhando pro celular aqui. Legal. Então esse virou o menu. Em média, você consegue aí preços entre 15% até 30% mais barato se você comprar pelo aplicativo. Então isso implicou numa estratégia diferente de precificação geral. Porque não dá pra do dia pra noite você começar a dar... Perder 30% do seu ticket médio. É, só porque eu tô conseguindo os dados e que não geram resultado. Essa conta não fecha do dia pra noite. Então é um outro modelo de precificação. Ao invés de eu ir pra televisão e baixar preço pra todo mundo igual, eu agora vou através do celular fazendo a promoção certa pra cada pessoa. Só que isso é uma transição. É uma transição. Claro. Interessante. E essa galera de trade, que é teu terceiro time, tá lá cuidando de ativação de ponto de venda. Exatamente. Eles ficam no campo o dia inteiro fazendo o plano loja a loja. Cada loja tem mais flexibilidade do que parece. Os preços não são tabelados. O próprio menu, os produtos são os mesmos, mas tem um restaurante que você pode destacar mais a linha, sei lá, infantil, no outro mais a linha premium, no outro mais a linha de entrada. Legal. Você pode... Cara, um restaurante que tá do lado de uma faculdade, um que é 24 horas, outro tá num shopping, tá do lado de um cemitério, um que tem um concorrente do lado, cada um deles merece uma adaptação do nosso plano pro seu contexto local. Às vezes vai ter restaurante que a gente tem que distribuir cupom no farol físico mesmo ali. Tem outros que a gente tem que falar, cara, usa o Mac sem fila, que é uma funcionalidade no aplicativo que você consegue fazer tudo sem entrar na fila. E aí cada um merece o seu plano. E esse processo de integração on e offline, seja com o WhatsApp, seja com o aplicativo, até os totens nos restaurantes hoje. Como que foi isso junto aos franqueados ali que estão na frente do restaurante? Que eu vejo que tem muita... Muitas vezes tem restrição do cara sentir que, pô, mas eu tô deixando dinheiro na mesa. Como é que vocês educaram eles a verem que isso era legal? Cara, não tem outra forma de fazer isso num varejo que tem franqueados, se não fazendo testes e mostrando o resultado. Então eles têm... É uma aposta em conjunta, né? O franqueado é um sócio, no fim. Então a gente fala, olha, nós vamos investir nisso? Cara, é um investimento pesado. Colocar totem de alto atendimento, investir em uma tecnologia maior, fazer o Wi-Fi do restaurante funcionar bem. Tem um investimento pesado por trás. Menu digital. Isso tudo não é só pra ficar mais bonito. É pra ficar mais dinâmico, é pra ficar mais funcional. E a gente vai lá, então, primeiro faz em alguns. A gente tem mais de mil restaurantes no Brasil. Pega dez. Vamos ver o que acontece. Alguns nossos, alguns de franqueados também. E a gente vai aprendendo juntos. E a gente é um sistema de franquia. Então a gente também tem o McDonald's do mundo inteiro pra aprender. Sim. Muito bom. E como é que é essa relação com o franqueado? Porque é complicado, né? Não somente pra vocês, mas o galera tem muito problema com o franqueado. E se eu não me engano, o McDonald's é uma das poucas franqueadoras no mundo que tem franqueado com o Capital Aberto, que é Arcos Dourados, né? Exatamente. Um franqueado dos caras. Eu trabalho pra Arcos Dourados, que é a master franqueada do McDonald's na América Latina. A gente opera o McDonald's em 20 países, com sede no Uruguai. E a gente pode subfranquear restaurantes. Então hoje no Brasil, mais ou menos, 60% dos restaurantes são nossos, 40% de subfranqueados. Então a gente é tanto franqueado quanto franqueador. Mas todos debaixo da Arcos Dourados. Exatamente. Só a Arcos Dourados. Que a Arcos Dourados tem esse deal com o McDonald's. Exatamente. E a Arcos Dourados tem capital aberto na Nise, né? Exatamente. Olha que loucura. Olha o cara que acha que ser franqueado não é empreender. Qual que é a valuation? Cara, gigante. Você imagina que aí é uma empresa que tem... Hoje deve estar ruim, porque estamos num momento difícil no mercado. Imagina que é uma empresa que tem aí 100 mil funcionários, mais ou menos. Tem mais ou menos... Só Arcos Dourados, né? Só Arcos Dourados. Mais ou menos 2 mil e poucos restaurantes. Cara, a gente tem um negócio parrudo. Que legal, cara. Arco. Todo mundo abriu no celular para olhar agora a compração. 1.6 bi de dólares. Tá bom, hein? Tá legal. É bom. Vamos comprar essa ação aqui. Não tá caindo não, velho. Acho que é uma outra pergunta. Tá subindo. Subiu 45% nos últimos seis meses. Cara, a gente tem uma das poucas exceções do mercado. Tá pensando o quê, né? A gente, desde que a pandemia voltou, realmente a gente conseguiu ter uma recuperação muito rápida. É, porque teve uma queda na pandemia, né, Clóber? O mercado de restaurantes em geral teve uma queda grande durante a pandemia. Só que como a gente tem uma operação de delivery e de drive-thru muito azeitada... Já recuperou. Tá mais alto do que tava em 2019. Tá mais alto do que tava em 2019. Então a gente acabou de divulgar os resultados do primeiro trimestre. E foram bons? E foi o melhor primeiro trimestre da nossa história. Caramba. Tanto na Arcos Dourados regional quanto no Brasil. Então tem muito potencial ainda. Interessa. Tu tem informação de como é esse deal? Como é que essa história da Arcos Dourados ter virado esse master franqueado, ter aberto o Capital? Isso deve ter bastante tempo também, né? Isso aconteceu cerca de 13 anos atrás. Ah, faz pouco tempo então. É. O McDonald's tá no Brasil... O Capital ou o deal? Abertura de Capital ou... Não, não. Eu vou passo a passo. A gente tá no Brasil desde 1979. Então é uns 43 anos. Via Arcos Dourados? McDonald's. Ah, tá. Então o McDonald's chegou aqui e através de um outro modelo diretamente franqueava restaurantes aqui. Tá. E era tudo McDonald's. Tá bom. Tinha um escritório do McDonald's. Em algum momento eles decidiram que a operação da América Latina era melhor operar através de uma master franquia do que através de centenas de franqueados. Porque a economia da América Latina é diferente. Aqui a gente tem uma dinâmica. A gente tem legislações. E você ter uma pessoa local tocando isso aumenta a chance daquilo lá ir ainda melhor. E essa turma do Arcos Dourados já era franqueado? Exato. Então eles fizeram... Eles fizeram franqueado bacana. Eles fizeram tipo uma concorrência. E a pessoa que ganhou é o Woods Statham, que é hoje o presidente do nosso conselho. E que era já franqueado na Argentina. Legal. Então ele acabou pegando toda a região e essa tarefa de desenvolver. Não é um modelo exclusivo na América Latina. A Arcos Dourados é o maior master franqueado do McDonald's do mundo. Mas esse modelo também é replicado em outros lugares do mundo. Tem mais alguém de capital aberto? E na concorrência também, né? Na concorrência acho que também. A burguinha é a mesma coisa. Tem concorrentes que tem modelos diferentes, mas eu acho que tem também. Perfeito. Agora no nosso caso, acho que é um negócio interessante que a gente não opera outras marcas. A gente até tentou em algum momento, não Arcos Dourados, McDonald's, ter outras marcas de alimentação. Ah, interessante. Só tem uma marca que é com foco que a gente tá falando. Chipotle, por exemplo, que é uma marca de comida mexicana nos Estados Unidos, já foi do McDonald's. Já teve uma marca de pizza do McDonald's. Do McDonald's. Do McDonald's. Exatamente. Mas aí eles entenderam que tinha muito potencial com o Mac, vamos focar no nosso negócio, a gente só opera esse. E Arcos Dourados, mesma coisa, né? Também. Isso é legal. Só McDonald's. Arcos Dourados tem México também? Tem. Tem 20 países da América Latina, inclui México, Argentina, Colômbia, Uruguai. Uma dúvida aqui agora sobre o seu dia a dia. O que eu vejo muitas vezes em cenários, não necessariamente o franquia e franqueado, mas acho que você aplica canal proprietário versus canal terceirizado. E aí no seu caso seria, sei lá, o delivery online versus as lojas ali da franquia. Você faz uma ação pro delivery e o cara fala, pô, mas como é que eu fico aqui? Você tá tirando o meu cliente? Como que funciona? Porque eu vejo isso muito em e-commerce, por exemplo. Quem tem uma marca própria que também tem revendedor, quando faz uma ação no próprio e-commerce, o revendedor vai lá e reclama muitas vezes. Como é que você equilibra quando colocar energia pra divulgar o e-commerce, o próprio, né? O canal proprietário versus a franquia e os... Não sei se conflito de interesse é a palavra, mas assim, os conflitos que surgem dessa distribuição de atenção. Eu acho que o nosso caso é mais simples, porque a gente não tem uma venda de algo que não seja de um restaurante. Então todas as vendas, elas são de um CNPJ que é um restaurante. Que pode ser de vocês ou não. O problema seria, por exemplo, a Arezzo que vai vendendo e-commerce e vai despachar de Campo Bom ao invés de despachar da loja de São Paulo. Ah, no seu caso, no fim do dia, o mesmo delivery é um canal de alguém. Exatamente. O único conflito que poderia surgir é se a gente tivesse dois restaurantes próximos, um nosso e um de um franqueado, que o cliente da sua casa pudesse pedir dos dois. Aí poderia surgir um conflito. Mas a gente resolve isso fazendo regionalização, né? Olha, essa região é de tal, essa região é de tal. E a gente chega num consenso. Mas é uma saída... Elegante. Elegante que eu acho que a maioria das pessoas não pensa sobre isso. Tipo, eu trato cada um como se fosse o seu próprio mini-CDzinho ali. Entendo de onde que veio, transfiro. Tem o controle da operação digital para ela ser bem operada. Operada, robusta, bem controlada, com métricas boas, e não sei aquela zona que cada um faz do seu jeito, e todo mundo fica feliz. Afinal do dia, você está gerando mais cliente e tráfego para a loja. E não gerando um competidor para a loja. É isso. É legal. E o McDonald's nunca teve produtos no varejo de alimentos? Por exemplo, sei lá, um hambúrguer congelado no supermercado? Cara, no Brasil a gente nunca teve. Existem alguns casos bem isolados, assim. Nos Estados Unidos tem cápsula de McCafé, por exemplo. No supermercado, tem lugar que tem ketchup do Mac. Porque é um baita merchandise, né? A marca é muito forte. É. Mas são pontos bem isolados. Não é realmente uma estratégia de crescer através disso. São, assim, coisas muito pontuais. É que eu gosto desse tópico da diversificação, sabe? Tipo, assim, amplitude versus a profundidade. Que é o lance assim, vocês... Parece que é amplo na conversa da conversa, mas no fim das contas ele é mais profundo no McDonald's. Não tem outras marcas. Nem muito grupo de alimentação tem várias outras marcas. E quanto mais coisas distintas tu coloca no teu guarda-chuva, menos tu consegue te aprofundar e aperfeiçoar. E qualquer business, o teu backlog de melhoria, seja na XP, no McDonald's, no G4, no B4, é infinito. Não importa o quanto, né? Décadas e décadas de negócio, tu deve ter um backlog de coisas pra fazer que tu não dá conta por muitos anos aí. Eu acho a gente ultra focado. Porque a gente tem... Os restaurantes são exatamente o mesmo serviço. Apesar do nosso mix de produtos, você ficar com essa sensação... Cara, os produtos clássicos, eles representam a maior parte das nossas vendas. Eles são o nosso diferencial e são poucos. E a gente faz apenas um tipo de negócio ali. Só que ainda assim tem um potencial imenso. Porque veja, a gente tem aí uns mil restaurantes no Brasil. Nos Estados Unidos tem quase 15 mil. E no Brasil não tem ainda muitas redes. Dá pra ter uns 3 mil no Brasil, então? Com certeza dava pra ter muito mais do que a gente tem hoje. Porque mercado tem... E eu tô falando só da nossa rede nos Estados Unidos. Lá, a cada esquina, você tem sete restaurantes. Sete bandeiras diferentes. O que falta pra ter mais, então? Acho que o desenvolvimento econômico... É muito caro você montar um restaurante. Muito caro. Então é um negócio que você precisa ter uma certeza daquele retorno. Que não dá pra você... Se você virar e falar, ah, vou abrir mil restaurantes de uma vez aqui... É o quê? Uns 3, 4, 5 milhões pra abrir um restaurante? Cara, é essa ordem de grandeza. Você diria que o desafio tá mais no lado da oferta ou da demanda? Ou seja, se hoje, por algum motivo, duplicasse o número de McDonald's no Brasil, teria demanda do lado do consumidor? Eu acho que teria. A questão só é o tanto de investimento de uma vez que você tem que fazer... E o risco desse retorno em que timing que ele volta. Então a gente vai fazendo com uma agilidade do que a gente tá vendo que o retorno tá sendo legal. Porque a gente precisa dar retorno pro acionista, né? Então a gente vai nessa dosagem. Hoje são quantos franqueados no Brasil? 66. Ah, são pouquinhos, né? O cara tem muita loja, né? Nenhum deles tem uma só. Praticamente nenhum deles tem menos de 15 anos de experiência com a gente. Tem cara com dezenas de lojas. Tem com mais de 20. Tem alguns. E eles são muito bons. Muito bons. Pro cara ser um franqueado McDonald's deve ser complicado, né? Não deve ser simples o processo pra aceitar o cara como quem quer. Não, tem um processo de seleção intenso e não é um trabalho fácil, tá? Muito longe. Porque eles não são investidores só. Eles são operadores. Que é o que a gente vê no filme daí. O filme fala disso, né? É o McDonald's que criou um pouco desse modelo do franqueado barriga no balcão, não só investidor. Ele conhece do negócio muito mais do que eu. Eu tô há oito anos lá. Legal. Eu tenho uma certa experiência já, mas cara, eles sabem muito. E eles têm um interesse genuíno por aquilo. Porque eles vão deixar pros filhos, pros netos, se tudo der certo. É o ativo deles. Eu sou muito fã de franquia, cara. A franquia é um jeito interessante de desenvolver outros empreendedores no negócio, né? E distribuir a capacidade de construir algo com pessoas que estão ali com commitments com sua própria pele em risco, né? É. E um lance muito foda, a gente tava comentando aqui no bastidor, onde tu chegar, que deve ter algo muito complexo, não sei o quanto, né? Mas aparentemente que é o lance do preço, né? Precificar esse negócio deve ser um trabalho diário, né? Cara, o preço é uma arte. Aham. E o preço quem define é o cliente. A gente tem as variáveis do custo, as variáveis de o que o mercado tá fazendo, a variável da inflação, mas quem define é o cliente. Então, a percepção de valor que o cliente dá pros nossos produtos, e é muito interessante no nosso negócio, porque é um produto que todo mundo gosta de comer, que é bem distribuído, que é acessível e que é de consumo imediato. Então, qualquer errinho que a gente fizer no preço, a gente sente no mesmo dia. É sensível. É. Então, é uma arte, assim. É um negócio nervoso e a gente coloca bastante energia em tentar fazer da melhor forma. Qual que é o insight que a gente queria extrair de ti aqui? O quão esse ponto é importante? Porque o nosso ouvinte, que é, às vezes, uma empresa muito menor, ele não se atenta no preço como algo que pode mudar o ponteiro drasticamente, né? Deixa eu complementar isso. O quanto do preço de vocês é teste barra alavanca e o quanto que ele é uma decisão que, por mais que a gente saiba que é importante, eu não fico testando o tempo inteiro? Não, a gente testa o tempo inteiro. Tipo, é teste de preço direto. Ah, escolhi esse preço, vamos ver o que vai dar. Mesmo um business que testa preço, geralmente testa como decisão e não tipo um AB pra ver e fica o tempo inteiro testando. É uma análise muito superficial e troca preço. É, não é uma sensibilidade o tempo inteiro vendo o que dá pra fazer. Você abriu o nosso aplicativo agora e você vai encontrar, sei lá, uns 40 cupons diferentes. Aquilo lá é uma oferta que a gente tá te entregando, mas também é uma forma da gente aprender o que acontece quando a gente faz esse preço. Elasticidade, né? É, e aí a gente vai mudando o tempo todo e entendendo o que tá acontecendo. Além disso, a gente pega restaurantes espalhados pelo Brasil. Aqui faz isso, aqui faz isso, aqui faz aquilo. É a vantagem de ter mais de mil pontos de venda, né? Se você pega 10 e faz uma coisa, você consegue ter mais 10 de controle e ter uma conclusão ali. Você consegue fazer vários ao mesmo tempo. Ah, isso é bem legal. Isso é uma arte, né? É. É, cara. Muito profundo. É um time aí bem focado nisso. Uma outra coisa que eu tenho dúvida. Você é uma das poucas marcas barra franquias que tem uma presença territorial realmente grande no Brasil. Tem muita franquia que parece grande, mas ela é concentrada. Tem uma região e tal. Vocês estão operando no Brasil todo. E a gente sabe que o Brasil, na verdade, são vários países aqui dentro. Quanto que vocês colocam energia? Como é que é o trabalho de regionalizar, principalmente comunicação? Chega a ter regionalização de cardápio dentro do país também? Como que é isso? Poderia ter, tá? Mas hoje não tem. O cardápio é o mesmo no Brasil inteiro. O único restaurante que tem um cardápio diferente é o Mac Meal, na Paulista, que foi nossa milésima unidade, que a gente coloca lá cinco produtos diferentes pra dar uma graça. Eu quero ver o que eu fui, cara. É muito legal. Lá não é um restaurante. Eu brinco que é uma propaganda que você entra pra comer. A gente poderia ter, tá? Só que lembra que eu te falei que a gente não segmenta por região do Brasil, por classe social ou por outra variável demográfica? Cara, segmentação é por necessidade. E nesse contexto, a gente não vê diferenças tão grandes a ponto de justificar uma mudança no menu. Uma mudança no cardápio, pra gente, afeta bastante coisa. Desde a cadeia de suprimento, o treinamento do restaurante, a forma de operar, a publicidade. Então, precisaria ser algo que valesse muito a pena, sabe? Ah, vamos colocar um sundae no sul do Brasil com um sabor de chimia. O pessoal do sul vai me entender. Eu sei bem. É? Chimarrão. Vale, não vale, né? Ou no norte, vou colocar um de açaí. Uma tapioca, uma macioca. A gente poderia fazer tudo isso. Mas, e aí? Vai vender mais que Big Mac? Uma tapioca no norte? Porque o que a gente sabe fazer bem é o que a gente tem. Quando a gente começa a inventar muito, tem grande chance da gente não tá fazendo melhor do que aquele concorrente local lá, que faz muito bem. Então, a gente escolhe se concentrar nas maiores necessidades dos clientes e aquilo que a gente sabe fazer melhor que ninguém. Falei, esse aqui, ninguém vai fazer melhor que o Mac. Legal. Fome de Mac, cara. Ninguém. Ninguém. É fome de Mac. E na comunicação? Tem mais diferenciação ou também é mais top down? Então, tanto a mídia geral quanto os planos de trade, eles não são regionalizados, são localizados. Cada restaurante tem a adaptação do seu plano. Pra gente, aquilo que eu falei de ter uma pessoa distribuindo o cupom no farol, ou de uma pessoa fazendo um acordo com o shopping pra fazer uma divulgação no shopping, ou um convênio com a área de brinquedos que tem ali na praça do lado, tudo isso é uma adaptação do plano de marketing pro âmbito local. O gerente, a gerente do restaurante, tem essa responsabilidade de entender, tá? Essa estratégia maior, como que eu aqui, no meu, na minha unidade de negócio, penso que cada restaurante, às vezes pode ter 100 funcionários. Tem faturamento de milhões de reais. É uma empresa ali. Ele tem os seus concorrentes, tem o seu contexto, tem o seu público, e ele sabe as nossas estratégias maiores. E com o apoio da equipe do trade marketing, fala que nós vamos adaptar o plano mais ou menos assim. Então tem, ah, lá tem uma mídia diferente, pesa mais a mão nesse tipo de mensagem, nesse tipo de meio de comunicação. Faz uma estratégia aqui. Quando inaugura restaurante, quando inaugura também restaurantes concorrentes. Aí, cara, varejo é muito vibrante, né? É a aplicação de propensão global, mas age o local, cara. É a aplicação na prática disso. Total. E esse lance do growth, sales growth ali, que começou a rolar quando o aplicativo surgiu, foi dali ou com aquilo que surgiu aquele case legal lá do próprio Big Brother, da TV, de levar a galera para o aplicativo, explodir de venda, conseguir mensurar algo que até então era mais difícil de mensurar que era a TV, né? Cara, o aplicativo já existe há quatro anos, mais ou menos, tá? A gente fez o Big Brother pela primeira vez no ano passado, então 2021, fez 2022. E eu vou te dizer que, assim, colocar o QR Code numa ação de televisão ainda é uma forma muito limitada de conseguir medir o impacto daquilo, né? Pra você ter ideia, a gente ficou com seis trending topics simultâneos no Twitter, falando de expressões do McDonald's no dia que a gente fez a ação do Big Brother. É um negócio que a gente nunca fez com nenhuma outra coisa, mas o número de acesso que teve através do QR Code naquela noite não é nem comparável com algo desse tamanho. Então a gente ainda tá começando, tá? Esse número você não pode compartilhar. É porque ele não é um número nosso, né? Ele é um número da emissora, então ele é um número que eles ainda seguram confidencial. Mas foi, se fizeram pela primeira vez, foi algo além da expectativa? O que foi além da expectativa, veja, a nossa expectativa ali não era fazer o negócio se pagar naquela noite, né? Não se pagou? Numa noite só, muito difícil, né? A cota de patrocínio do Big Brother, dependendo do tamanho, vai de 11 a 90 milhões de reais. Esses números são públicos. Ainda que a gente venda muito, né? Mas você fazer aquilo se pagar com venda incremental naquela noite, acho que nenhum dos patrocinadores consegue fazer isso. Mas o nosso objetivo ali não era isso. A gente quer fazer a marca se aproximar do público brasileiro, aumentar a intenção de compra e também gerar umas novas intenções. Aquela venda, ela é um termômetro desse impacto, no fim das contas, né? É, mas o maior barulho que causou, a venda naquele dia, o iFood caiu. Tudo bem, foi legal. Foi o collab com o iFood, né? Uma parceria com o iFood, né? Não, a gente era patrocinador, mas naquela, a primeira festa do Big Brother, do pijama, tava na pandemia, os restaurantes estavam fechados. Então todo mundo foi pro delivery pedir. E aí o iFood consequentemente... Mas o QR Code de você era pro aplicativo de vocês? Era. Ah, entendi. Aí o cara já tava com o iFood. Mas no nosso aplicativo você consegue ir pro iFood ou ir pro nosso. Ah, que legal. O iFood, a gente tem essa parceria aí atualmente. Então a gente, cara, tava ali vendendo pra caramba, verdade, mas na pandemia ainda, fechados os restaurantes, então dificilmente o negócio ia fazer, nossa, gerou aqui 10 milhões de reais a mais de venda numa noite. Muito interessante. Então quando você monta um case de Big Brother, você nem deve fazer um P&L do lado de performance de curtíssimo prazo, né? Um cabo financeiro, né? É literal, entra no teu bolso de iniciativa de marca. Sim. Agora, o investimento de marketing tem o objetivo de gerar resultado de curto prazo, sales, resultado de longo prazo, brand. Então eu tô olhando os dois. Claro. Mas eu fico com uma dúvida aqui, assim, pensando nas cidades onde o Mac opera, eu não consigo imaginar que tem tanto share of mind, as pessoas te conhecerem. Talvez elas irem, ok, mas te conhecerem. Eu não consigo imaginar que tem tanto espaço assim, posso estar muito enganado nessa. E aí a minha dúvida é, cara, o quanto dessas ações que vocês fazem é realmente porque eu quero... é de ataque no sentido de, cara, eu quero ganhar share o quanto que é. Se eu não fizer, meu competidor vai fazer e aí talvez eu perco o que eu tenho. Vocês pensam nisso também? Cara, eu gosto muito de falar disso porque todos os dias, todo dia, eu recebo alguma proposta de alguém, algum fornecedor que fala assim, João, a gente ganhou aqui uma licitação e agora todos os troncos de árvore do sul do São Paulo são nossos. Você quer colocar a sua marca em todos os troncos de árvore de São Paulo? Aí eu falo, cara, minha marca já é super conhecida. O que vai fazer comigo isso? Não, mas olha quantas visualizações, quantas impressões você vai ter. Ou alguém que fala, cara, eu tenho aqui o suvaco da camisa do personagem do Fortnite. Você não quer colocar a sua marca? Lógico que eu tô brincando aqui. Mas são propostas assim. Aí o cara faz as contas de quantas pessoas, na frente de quantos olhos vai passar aquele logo e tenta me vender dessa forma. E realmente, você tem toda a razão, a minha marca já é muito lembrada. Eu não preciso ser uma marca lembrada. Agora, a minha categoria, ela é no mínimo consumida duas vezes por dia. Você tem fome pelo menos duas vezes por dia. Você decide o que comprar do meu mercado pelo menos duas vezes por dia. Então a gente tem uma estratégia clara de estar presente o tempo todo na mente das pessoas, pra que a gente nunca escape desse set de possibilidades do que eu vou comer hoje. Então a gente tá sempre despertando uma fominha, chega no almoço, chega na janta, a gente esteja entre as opções. Então eu brinco que a gente quer estar na boca do povo, literalmente, comendo, falando. E é pra isso que a gente fez. Então a gente não simplesmente colocou lá no Big Brother uma ação, ah, tá cheio de logo. Não, fez um negócio que as pessoas vão falar a respeito. Isso é importantíssimo, né? E aí a partir de lá a gente fica mais na cabeça das pessoas. Isso é interessante, né? Porque ontem eu tava num parceiro e eles patrocinam eventos, né? O Big Brother nada mais é do que um tipo de evento, né? E eles costumam patrocinar com um loginho. Vou lá e bota o loginho e tudo mais, patrocina o clássico. Ah, e pega o Rock in Rio, por exemplo, né? Vai lá e bota o meu logo no Rock in Rio. Que é muito diferente e provavelmente muito mais ineficiente do que tu interagir com o evento. No nosso universo corporativo, quando eu patrocino um evento, que é o mesmo caso desse parceiro, eu nunca coloco logo, nem peço. Eu falo assim, cara, me coloca no palco. Deixa eu fazer uma ativação, se é um evento corporativo, palestra, então eu vou lá e vou palestrar. Não quero logo em nada e tudo mais, quero fazer parte do conteúdo, que é bem a live marketing que vocês fazem. Esse ano a gente entrou no Lollapalooza, primeira vez. Pô, vamos negociar o Rock in Rio, cara. A gente entrou pela primeira vez. A gente não tava na lista dos logos, dos patrocinadores, não era isso que a gente queria. A gente montou um restaurante lá, que era diferente dos outros McDonald's do Brasil, que era o Mac no Lolla. Isso deu bastante piar também, né? Deu, porque o objetivo maior de montar o Mac no Lolla não é o que a gente vai faturar lá. Total. Foi até legal que a gente faturou lá, mas o mais legal foi ver as pessoas falando sobre o que tava acontecendo lá. E eu comecei a ver 4, 10 anos atrás, pra fazer branding experience. Essa era a minha ideia. Eu via muito valor nesse tipo de ação. Porque a pessoa ou ela te lembra pela repetição ou pelo trauma, né? Então o cara que viveu isso, alguma experiência traumática, né? Ouviu aquilo. Traumática no bom sentido, né? De ser algo muito impactante. Ela tende a lembrar por um período de tempo maior, né? Eu podia falar 3 dias com vocês aqui sobre isso, gente. Porque a experiência de marca dentro de um restaurante nosso, a gente tem quase 50 mil funcionários no Brasil. A maior parte tá no seu primeiro emprego e tá atendendo os meus clientes. E a gente fala isso pra eles todos os dias. Você olhar no olho do cliente, tratar bem ou tratar mal, isso é o que constrói ou que destrói a marca. Não tem uma propaganda na televisão que seja capaz de fazer um cliente ficar mais apaixonado por nós do que alguém que atende essa pessoa com carinho, entregando um produto quentinho, rapidinho, baratinho, bem feito, sabe? Legal. Então essa experiência do restaurante constrói a marca com muito mais potência, né? Top. E aí esse discurso vai longe, né, gente? Porque no fundo, esses funcionários, eles entram lá pra fazer um trabalho que é super repetitivo, que é difícil. E a gente precisa mostrar pra eles o que eles estão lá fazendo. Não é só... A gente não tá só vendendo pão, carne e queijo. A gente tá entregando algo que as pessoas precisam, que elas querem, que é uma comida gostosa, que é um momento que você tá com a sua família, que é um dia que você tá com pressa, que é um dia que você tá indo com uma criança. E a gente vai mostrando pra pessoas, olha, o que você tá fazendo aqui tem um sentido maior, tem um propósito maior. E olha aí o tema do livro, né? Já deu gancho. Muito foda mesmo. Inclusive era o ponto que eu queria trazer. Da tua experiência como CMO, como executivo, como que tu foi parar nesse negócio? Porque uma galera que tem esse objetivo, né? Tem gente que quer empreender, tem gente que empreende, tem gente que tá dentro de uma empresa, quer fazer parte de grandes projetos, que é mal bem, é super sexy, né? Porque é foda tu ter... A graça do McDonald's, até um pouco da XP, e eu tento fazer isso na V4, é conseguir criar uma empresa ficar maior e ter mais possibilidades, ver o valor do marketing. Porque tem muito empresário que... Eu brinco que não existe um consciente coletivo de marketing, né? A gente fala hambúrguer, todo mundo sabe do que se trata. Fala marketing, cada um pensa um negócio. Então, não é todo o CMO, todo o marqueteiro que nos ouve, todo o Roy Hunter, que consegue ter oportunidade de trabalhar numa empresa com altíssimo nível de consciência sobre o valor de tudo isso, e dar um leque de várias possibilidades. Então, ele deseja muito, sei que nem você, estar na lista dos melhores CMOs do Brasil, que, by the way, tu entrou, né, nesse ano? Entrei algumas vezes. Algumas vezes, já. Parabéns. Como foi chegar nesse negócio aí? E até depois a gente faz o gancho pra essa fase atual, a publicação do livro. Eu acho que, no fundo, toda empresa, todo empresário, todo presidente, todo líder, quer, entende que existe uma necessidade de vender mais, de chegar para mais clientes, de aumentar o seu faturamento, e entende que, de uma forma ou de outra, marketing ajuda muito nisso. Ainda que existem empresas que têm uma estratégia mais de ir por comodidade, de uma maneira mais comoditizada, né? Ah, eu vou só pelo preço. Ainda assim, isso é uma estratégia de marketing também. Total, sem dúvida. Então, ele pode até valorizar um pouco menos o lado criativo do marketing, mas ainda assim, ele está vendo, o profissional de marketing tem que ter um estilo lá para conseguir reduzir o custo. Mas, em geral, todo mundo quer se diferenciar. Todo mundo quer falar, olha, eu tenho algo que ninguém tem. E quanto mais eles vão aprendendo, o quanto é possível fazer, eles vão pegando gosto por isso. Legal. Então, todo mundo quer mais resultado. O nome do jogo é resultado. Para que serve o marketing? Para entregar mais resultado. Para deixar mais cliente mais satisfeito, voltar e deixar mais resultado para a empresa. E, com isso, fazer a empresa poder perpetuar a sua missão. E aí, tem níveis diferentes de gente que já entende isso, que já experimentou isso. E deve ser traumatizante você ter um profissional de marketing que, às vezes, faz muita coisa e não gera muito resultado. E aí, gera um preconceito, né? Puxa. Aí sei. Tem pesquisas que mostram que 80% dos CEOs não confiam nos seus CMOs. Então, é uma posição que é muito questionada. Total. É ingrato. É mais da um side do que upside, no geral. Em média, ficam três anos na função só. Então, é uma função que é muito questionada. Mas aí, quando você vai vendo que é possível, quando você faz apostas de longo prazo, o negócio funciona, e, enquanto isso, você vai trazendo coisas de curto prazo que também vão alimentando o resultado, você fala, cara, não é que esse negócio realmente cria uma potência? Essa desconfiança que o empresário tem, tu acha que é mais responsabilidade do empresário ou do CMO que, de fato, não sabe o que está fazendo? Ou, às vezes, não está sabendo vender para os stakeholders o que está fazendo? Eu acho que é dos dois. Porque a verdade é que realmente é difícil você fazer um marketing bem feito. Você conseguir ter tempo e ter as ferramentas certas, os recursos, para fazer uma empresa sair de uma percepção aqui para ir para uma percepção aqui. Cara, esse caminho não é fácil. Total. Hoje, a marca é percebida sim, vou fazer ela ser percebida sim. Eu costumo falar assim, vamos fazer de conta que você resolveu fazer um feedback para os seus amigos e com a sua família para ver como você é percebido. Legal. E aí você descobriu que você é visto como uma pessoa super mal educada. Tá. Caramba. Falaram alguma coisa? Me falaram que eu grito com as pessoas, que eu xingo, que eu sou um cara arrogante, que eu sou rude. E aí te cai uma ficha e fala, não, quer saber, eu vou mudar como eu sou percebido. A partir de hoje vai ter uma coisa que eu vou mudar. Toda vez que eu estiver passando por uma porta, eu vou abrir a porta e fazer um gesto assim e vou deixar quem estiver comigo passar primeiro. Eu vou mostrar que eu mudei. Só que você muda só isso. Não muda mais nada. Você vai começar a ser visto como uma pessoa bem educada ou como uma pessoa desregulada. Desregulada. Então, para você conseguir sair a percepção de marca daqui para cá, você precisa ter a estratégia certa, você precisa fazer isso o tempo todo, consistentemente, com tempo, com recurso, até que todo mundo perceba. Hoje a gente acha que negócio de Mac e McDonald's é legal no Brasil. Cara, eu estava fazendo coisa legal, já fazia um ano, até que a gente foi lá e mudou de McDonald's para Mac. Aí o pessoal, nossa, que legal isso. Mas já fazia um ano que eu estava fazendo coisa legal. E aí o pessoal, ah, legalzinho aquilo ali. Ah, legal aquilo ali. Eu nem sabia que o negócio do Mac ia ser tão forte assim. Eu tinha outras apostas. Era mais uma coisa que você estava fazendo na lista de apostas e essa... Mesma coisa o Big Brother. Não é um plano isolado. Se eu tivesse feito a festa do pijama do Big Brother quatro anos atrás, ninguém ia ter achado super legal. Mas é que estava num momento. É o teu preço, é os teus pontos de venda, é a tua relação com o franqueado, é a forma que a galera atende há tantos anos. Mais essa ação. Você acha que os CMOs e profissionais de marketing, de modo geral, a impressão que eu tenho é tipo assim, eles prometem demais ou às vezes eles superestimam ou subestimam a dificuldade de realmente gerar um resultado. Porque a impressão que eu tenho é da maioria dos CEOs, né? Lá no G4 a gente lida muito com empresas mais tradicionais que não tem essa figura. Eles sempre venderam sem fazer conscientemente um esforço estruturado de marketing e propaganda. Aí eles falam, vão lá, veem o que é growth, veem o que é marketing, falam, caralho, é isso aqui que eu preciso para a minha vida. já vendi a X sem fazer, agora que eu contratei alguém eu vou... Vai aumentar muito, vai ser fácil. E aí o CMO, ou o profissional de marketing, que deveria saber que, cara, nunca é tão fácil assim, a impressão que eu tenho é que muitas vezes ele vende como se realmente fosse. Aí a minha dúvida. Você acha que a galera se ilude? Você acha que a galera só vende mais porque... Putz, é para tentar entrar mesmo? Como é que se enxerga isso? E às vezes ele também se vai complementando, às vezes eu acho que o cara acha que é um superpoder, que basta eu fazer uma propaganda foda que vai dar certo. Mas, pô, a propaganda foda pegando a tua própria analogia é só abrir a porta. Se o cara não atender bem, se o produto não sair certo, vai degringolar ali na frente, né? Isso é legal de tu ver o marketing de um jeito mais amplo, além da propaganda, né? Exatamente. Propaganda é uma das coisinhas. Cara, isso tem que ser visível em tudo. Tudo. A estratégia, né? Mas, cara, eu acho que no fundo, primeiro a gente realmente acredita em marketing. Então, a gente costuma vender que marketing funciona, né? Agora, segundo, a gente não tem muita opção também, porque a pressão em resultado no profissional de marketing é muito forte. Então, cara, dá-lhe resultado aí. Vai conseguir? Vou, claro que vou, vou fazer. Não existe não, né? Se falar que não, tem outro que fala que sim. E é isso aí. Lembra que a média é de três anos no cargo. Então, tá olhando lá, fala, vamos. Olha, como é que tu chegou no McDonald's? Cara, eu trabalhava antes na Ferreiro, eu trabalhava com chocolates, com balas, com ovo de Páscoa. E aí, em algum momento, surgiu a oportunidade no Mac. Tinha uma similaridade lá, de certa forma. Como é que tu te manteve fit todo esse tempo, então? Vou falar, eu emagreci 10 quilos desde que eu entrei no McDonald's. Eu como uma, duas vezes por semana. Caramba. E acho que, assim, na verdade, a alimentação do Mac... Você tem adaptado muito o cardápio também para esse lifestyle, né? Mais health. Cara, a gente acha, e eu poderia falar mais três dias sobre isso. A gente acha que a nossa alimentação toda promove saudabilidade e ela tem um perfil nutricional muito melhor do que a gente imagina, tá? Legal. Mas mais do que isso, se você for em qualquer McDonald's do Brasil, aquela bandejinha que a gente entrega, aquele papelzinho que vem, se você virar, lá tem toda a informação nutricional transparente, aí você faz suas escolhas. No Big Mac tem 500 calorias. O problema era chocolate, então, porque depois tu entrou no Mac, tu ia ver. Consume doce. Consume doce. Eu gosto muito mesmo. Legal, legal, cara. Mas tu já ficou quanto tempo lá? Comidou um pouquinho desse review para nós? Eu fiquei cinco anos cuidando da maioria dos produtos da Ferreiro para o Brasil e a Argentina. Antes eu trabalhei na P&G. Legal. Fiquei sete anos com... Claro, esse mercado de consumo a vida toda. É, com escova de dente, com shampoo. Então, fui fazendo marketing de várias coisas aí. E o que que te fez, acho que daí entra um pouco no lance do livro, ascender na carreira, conseguir, pô, tá entre os melhores semelhantes do Brasil, as melhores marcas do mundo na tua mão, já teve outras também na tua mão, para ganhar confiança, para fazer acontecer e provavelmente é um pouco do que tu está trazendo nesse livro agora. E o que que te fez querer fazer o livro também? Cara, o livro não é nem sobre marketing, nem sobre McDonald's, nem sobre batatinha. Aham, é. Ele é sobre como qualquer pessoa em qualquer trabalho pode tentar colocar mais significado no que ela faz no dia a dia. Maravilhoso. Então, em algum momento, eu parei para pensar, falei, cara, a carreira de marketing, eu vou gastar a minha vida inteira vendendo coisas. Um dia eu vou ter 90 anos de idade, vou olhar para trás e falar, o que que eu fiz com todo aquele tempo que quando a gente faz as contas, a gente descobre que eu gasto mais da metade do tempo trabalhando, vocês provavelmente também. Total. Tempo acordado, né? Tiro as horas dormindo, faz de conta que não é vida, o resto, mais da metade eu estou trabalhando, eu vejo mais o meu chefe com a minha esposa, eu vejo mais minha equipe com os meus filhos. Então, isso não é só um lugar onde eu vou pegar dinheiro para pagar as contas, isso é a minha vida. Aham. Então, como eu faço esse pedaço da vida fazer sentido? Eu ter orgulho do que eu fiz aí quando eu estiver lá há 90 anos. Será que esse orgulho vai vir de eu ter juntado muito dinheiro, de eu ter alcançado um cargo, de eu ter virado uma pessoa influente que ganhou esses rankings? Ou, na verdade, o que eu quero é, durante essas horas, fazer algo que me dá muito significado? E o livro é sobre isso, como a gente encontra significado nessas horas. Porque é isso que, no fundo, a gente está buscando. Esse encontrar significado, acho que foi um dos teus diferenciais para conseguir ter o destaque que tu chegou a ter? Eu não acho que quando a gente busca significado na carreira, a gente tem necessariamente uma ascensão mais rápida ou um salário mais alto que os outros, tá? Tá. Eu acho que você pode encontrar preenchimento no seu trabalho sendo um excelente recepcionista, uma excelente dentista, um excelente porteiro, uma excelente juíza, um excelente jogador de futebol, qualquer posição, com qualquer cargo, qualquer salário. não é um função do outro. Agora, quando você vê que o que você está fazendo casa aquilo que você sabe fazer bem com aquilo que as pessoas precisam que seja feito, você fala, cara, eu vou dar o meu melhor aqui. Porque o meu trabalho está indo além. Eu quero fazer algo com excelência porque isso aqui está fazendo sentido. Aí, talvez, você vai conseguir na sua carreira se destacar por isso. mas isso não é uma competição, entendeu? Não é uma obrigação se eu chegar ao topo do capitalismo. Eu fui promovido antes do que o outro porque eu tenho... Não, não, na verdade, pode ser que eu nunca seja promovido na vida e ainda assim eu vou chegar lá com 90 anos de idade e falar, que bom, eu fui um profissional muito legal, eu ajudei as pessoas que estavam ao meu redor, eu fui o melhor que eu pude e eu estou bem com isso. Muito bacana. O valor está na trajetória mais do que no endgame às vezes, né? É. Na maioria das vezes. Ao longo do caminho a gente vai encontrando o propósito, né? E pessoas e vivendo e desenvolvendo. Provavelmente quando você se aposentar, vamos dizer que o Faustão fosse fazer aquele quadro lá, arquivo confidencial, vou pegar depoimentos de todo mundo que já trabalhou com você na carreira, vou pegar aqui dos seus ex-chefes, seus ex-funcionários, seus ex-clientes, seus ex-fornecedores, até a pessoa que, sei lá, limpava o chão do escritório que você trabalhava, vou pegar depoimentos dessas pessoas sobre você. O que você gostaria de escutar nesses depoimentos quando você parasse de trabalhar? Você queria escutar cara, esse cara aqui, ele realmente era ferrado, ele nas reuniões ele mandava muito, ninguém ganhava dele na negociação, ele tomava as decisões acertadas, ele batia todas as metas de venda, ele, cara, era um tubarão na empresa. Essa pode ser um tipo de depoimento. Outro, pode ser cara, esse cara aqui ele marcou minha vida. Legal. Porque no dia que eu mais precisei, eu não tava conseguindo fazer as coisas direito, ele foi lá e me deu um feedback que aquilo ali mudou a forma de ver o meu trabalho e eu comecei a performar melhor. Legal. No dia que eu precisava de uma ajuda de como fazer um negócio, ele me ensinou a fazer, me treinou e me abriu oportunidades pra carreira. São outras coisas. Sim. Um pontinho sobre isso, só pra gente ter um gostinho, depois a galera vai poder ver no livro, de propósito do João Branco, da família que tu citou, tu tens filhos, mulher e tudo mais e de fato a gente passa menos tempo com eles do que com a galera do job, do trabalho. Bem menos. Bem menos. Como que tu vê isso? Porque muitas vezes na cabeça da pessoa e a depender da pessoa ela até abdica do trabalho porque depende do deal, do acordo entre as partes ali do contexto. Como que tu vê esse papel na sua vida? A gente fala aqui que a vida é uma só, não há vida profissional, pessoal, mas isso às vezes bate muito na pessoa, né? Tu tem filho? Eu não tenho aqui, ninguém tem de nós, só você. Como que tu vê isso? Como que tu... Isso é bem sensível, né? É, eu acho que... A depender da fase também. A pergunta é por que você está fazendo isso? Por que você está trabalhando tantas horas? Ah, não, é porque nessa fase de vida eu estou com um projeto e eu preciso fazer. Também já tive fases assim. Não, eu estou fazendo isso porque o meu trabalho é meu escape ou porque o meu trabalho, cara, minha razão de vida é porque eu quero sair na... Eu quero ganhar um prêmio Nobel. Então, isso aí é o que importa na minha vida, o resto não importa mais. Quais são as motivações? Não há certo ou errado? Quais são as intenções? Eu acho que não, acho que cada um tem o seu equilíbrio. Eu acho que tem gente que consegue ter um excelente equilíbrio trabalhando 11 horas por dia, tem gente que precisa trabalhar menos, tem gente que pode até trabalhar mais, mas você tem que ter um equilíbrio aí. E se eu quero tudo? Eu quero ser fudido na carreira e quero ficar com a família ao mesmo tempo? Qual é a tua visão para essa pessoa que diz isso? Você pode ser o empregado doméstico da sua própria casa, quem sabe? Não, estou brincando. Você fala, cara, eu quero ir muito bem no trabalho e ficar o tempo todo com a minha família. Então, trabalhe em casa. Não, eu acho que não dá para ter tudo, tudo ao mesmo tempo, né? Não há um pouco de ser um adulto mimado ao pensar isso? Olha, querer tudo, a gente pode querer tudo. Eu também, eu queria dar a volta ao mundo, eu queria ficar o tempo todo com meus filhos, eu também queria ir muito bem no trabalho. Só que a gente tem que realizar que o nosso tempo é limitado e que a gente consegue colocar as nossas energias em tudo. Se a gente simplesmente ficar o tempo todo em casa, para mim, por exemplo, não funcionaria, porque eu me sinto muito realizado no trabalho. É. Produzir algo que faz a diferença na vida dos outros é algo que me preenche. Então, eu preciso disso. Só que ao mesmo tempo, eu ficar o dia inteiro fazendo isso e não ter família, não ter amigos, não ter uma vida pessoal, prejudica meus sentimentos, a minha saúde e não me completa. Então, eu tenho que achar o meu equilíbrio aí. E eu acho que aí é o lance da tua meta ser original, não ser baseada nos outros. Porque às vezes, cara, eu prefiro, por exemplo, sei lá, ganhar menos dinheiro, trabalhar menos, contanto que eu vá, sei lá, treinar e ficar com a minha família de noite. E eu vou abdicar de alguma coisa, profissional, por exemplo, não necessariamente, mas pode ser o caso. E é assim que é e está tudo certo, porque... Acho que tem uma diferença entre aquilo que eu gostaria e aquilo que eu tenho uma expectativa real de alcançar. Cara, que nem o João falou, eu gostaria muito de poder trabalhar quatro horas por dia, ganhar três vezes que eu ganho hoje, passar mais tempo com a minha esposa, filho e tudo. Beleza, querer, tudo bem. Agora, é realista eu esperar isso? Será que... E eu acho que muita gente se frustra, às vezes, confundir nas duas coisas, que no fim do dia, cada uma hora que você dedica alguma coisa da sua vida, é uma hora que você deixou de dedicar a alguma outra coisa. É uma escolha. Você tem que ser feliz com ela e entender que, cara, o número de horas é limitado, assim, não dá. Agora, o João, será mesmo que você gostaria de trabalhar quatro horas por dia e ganhar três vezes e ficar esse tempo com a família? Eu falo isso, eu ficasse esse tempo com a minha mulher, eu estava fodido, cara. O auge do Covid ali me mostrou que se eu passasse todas aquelas horas todos os dias com a minha esposa, a gente não estaria junto, assim, eu estou falando, cada um, quando a gente faz um exercício, no livro eu mostro o resultado de uma pesquisa que a gente fez no Brasil, perguntando, se você ganhar cem milhões de reais amanhã, você parava de trabalhar ou não? É uma pergunta interessante. Não? Profunda. Tem um monte de gente que chega no fim do ano, já chega pra mim e fala, ó, chefe, eu vou apostar lá na mega cena acumulada, se eu ganhar eu nem volto pra falar tchau, hein? Brincadeira, né? Clássico. Mas será mesmo, sabe? Não, total não. Então, tem algo no trabalho que vai além do dinheiro. É que eu acho que há um lance de educação também, a gente foi educado a pensar que o trabalho é uma obrigação, não tem nada de prazeroso, a não ser certas funções privilegiadas e essa ressignificação que eu acho que é um pouco do teu propósito, né? De fazer esse conteúdo. O trabalho, gente, é uma bênção. É uma bênção. Ele é espinhento, mas ele é uma bênção, porque essa é a forma mais prática que a gente tem de encher o nosso dia de fazer algo pelo outro. É maravilhoso pra sociedade como um todo, né? Vocês, vocês não vendem consultoria de como fazer marketing, vocês não vendem só informação do mercado financeiro, vocês não vendem só curso, vocês vendem, vocês oferecem ajuda pra empresários que querem cumprir a sua missão, pra gente que quer fazer bons negócios, pra gente que quer trazer prosperidade pra uma comunidade, vocês oferecem ajuda. A gente não vende pão, carne e queijo, a gente entrega bons momentos pras pessoas. E é gostoso se sentir útil, né? Sentir que você tava ajudando alguém. Isso dá muito mais sentido pro trabalho do que o salário. Total. Eu tô me sentindo... Essa é... Já que você citou, amar o próximo, não existe uma forma mais prática de você amar uma outra pessoa do que pegar o que você sabe fazer bem e fazer por ele. E a graça do capitalismo prosperando, crescendo as coisas, é que, obviamente, não vamos ser hipócritas, tem funções que elas são mais doídas, né? Então, sei lá, cara, vou começar lá no McDonald's e vou ser o cara que limpa o chão, não sei como é que é lá. Não é a função mais agradável do mundo, mas eu tenho um milhão de possibilidades de usar aquela oportunidade pra num espaço curto de tempo em relação à minha vida, sei lá, vamos dizer que eu trai dois anos fazendo isso, que dá pra fazer em muito menos tempo. É nada no meu lifetime, na minha vida, pra mim acender uma outra função a uma outra função, uma outra função. Essa é a graça, há um dinamismo muito grande. Às vezes não precisa ser dentro do McDonald's, mas eu comecei lá, ganhei dinheiro suficiente pra comprar uma análise de investimento, um negocinho, comprar o curso do João, me desenvolver e ir prosperando ao longo do tempo e ir pra uma função que às vezes é um pouco mais confortável, não mais ou menos nobre, porque uma ajuda tanto a sociedade quanto a outra, mas que me deixa fisicamente mais, literalmente mais confortável e tudo mais. Essa é a graça da possibilidade que a gente tem de ascender socialmente dentro do contexto do capitalismo. Sim, conforme você vai crescendo, você tem chance de ter mais conforto, verdade. Mas o que eu tô defendendo é que qualquer pessoa, seja o lixeiro da rua, seja a pessoa que faz um trabalho mais simples que possa existir, ele pode ver o seu trabalho de uma forma, cara, se não tivesse lixeiros na minha rua, a minha rua seria um desastre. Total. Eu preciso do que essa pessoa faz. Essa pessoa, inclusive, tinha que ser mais valorizada. Mas, tudo bem, hoje cada um tem esse salário assim e a gente tem uma visão bem distorcida, né? A gente, às vezes, topa pagar 5 mil reais pra tirar uma selfie com uma celebridade e não topa pagar mil reais pra uma pessoa fazer uma cirurgia no seu cérebro pra fazer um negócio super delicado. Então, essa noção de qual profissão vale mais é muito distorcido pelos preços e pelo caro. Tudo bem. Mas qualquer função você consegue, se você estiver fazendo aquilo que você sabe fazer bem e que é útil para as outras pessoas, você pode ver um sentido maior naquilo lá. Do meu lado, acho que a minha última pergunta aqui é meio filosófica. Tem nem a ver com o marketing. Mas, qual que é o ponto de equilíbrio entre entender que você está fazendo algo que gera valor e se sentir feliz com isso e ficar acomodado e não buscar algo que poderia te prover uma situação de vida melhor? Excelente pergunta. Vou dizer pra você o meu ponto de vista pessoal sobre isso, tá? eu quero tudo que a vida tem pra mim. Tudo. Eu não quero nenhum pinguinho a menos. Mas eu também não quero nenhum pinguinho a mais. Eu não quero o seu pra mim. Eu não quero o seu pra mim. Eu quero só o meu. E o meu talvez seja ser uma pessoa que não necessariamente vai conseguir ser CEO. Nunca. Talvez eu nunca seja CEO. Talvez eu nunca seja um empresário completo. Talvez eu nunca seja um marqueteiro que já saiu do Brasil e performou bem internacionalmente. Talvez nunca. Mas tá tudo bem. Porque o que eu tenho pra mim eu tô contente com isso. A minha ambição ela é alta. Mas ela não me impede de ter contentamento. De tá feliz com aquilo que eu tenho hoje. Ela não me força a querer o que é seu. Esse pra mim acho que é o limite. Que legal. Que legal. Deu um ótimo corte galera pra terminar. o corte ficou do caralho. Ficou maravilhoso. Fiquei até quietinho pra dar aquela vibe. João quem quer saber mais além do link que a gente já colocou aqui na descrição do livro mais uma vez de propósito João Branco é a editora Gente vai estar o link aqui pra Amazon. Quer saber mais te acompanhar como é que faz? Muito bem gente meu arroba aí nas redes é arroba fala João Branco e o livro tem um site www.livrodeproposito.com.br você vai conhecer mais lá sobre ele. Legal. é melhor comprar no site ou comprar na Amazon? Pode comprar onde você quiser. Importante de comprar né gente de marqueteiro que é isso que importa. Arrastem pra cima a gente tá colocando o link aqui. Privilégio por estar com a gente. Obrigado. Eu que agradeço gente muito muito legal estar aqui com vocês. a gente tá colocando 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 a gente tá colocando